Música Os Ministérios da Defesa e da Justiça estão realizando a Operação Ágata 6, com o objetivo de prevenir e reprimir delitos transfronteriços e ambientais na faixa de fronteira. Militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea e agentes dos órgãos de segurança pública e de fiscalização realizam atividades operacionais. São ações de patrulhamento terrestre, aéreo e fluvial, a fiscalização de produtos controlados, em aproximadamente 4.200 quilômetros de fronteira, entre o Forte Coimbra, no Pantanal Sul-Mato Grossense, e a localidade de Gibraltar, no Acre. Estão sendo estabelecidos ainda postos de bloqueios em estradas e vias urbanas e postos de controle fluvial. São cerca de 10 mil homens e mulheres que também cuidam da população carente, fornecendo medicamentos, atendimento médico e odontológico. É a Defesa Nacional integrando forças, protegendo nossas fronteiras.